No vídeo de hoje, a gente vai pregar a nossa traminha de rede. Eu fiz essa trama, fiz a trama não, mostrei pra vocês a técnica, o passo a passo dela, que é um só, desde o início até o final é uma coisa só. Então, eu mostrei um pouquinho no vídeo anterior a esse. Se você não viu, dá um pulinho lá pra você ver como que nós fizemos. Depois eu vou fazer uma colorida, vou fazer uma de duas cores. Eu vou pregar essa trama aqui com vocês nessa sandália azul. Porém, gente, até que ficaria bom, né? Talvez combinaria, dependendo do que colocasse do outro lado. Mas coloque numa sandália amarela, ou numa branca, ou na preta. Eu tô colocando aqui só pro pessoal. Eu não tenho uma amarela porque tá em falta, aqui onde eu moro. E aí muita gente não gosta quando eu faço na preta. Então, eu peguei uma colorida só pra vocês verem, tá? Melhor. Que dizem que fica um pouco ruim ver na preta. Então, olha, eu fiz, né? Comecei aqui, ó, o que eu ensinei pra vocês. Fui fazendo até dar o tamanho que eu quero aqui desse lado, ó. É, tem duas maneiras que você pode costurar. Você pode costurar começando aqui, né? Da beiradinha aqui. Ou você pode começar por aqui assim. Porque, por exemplo, se você vai colocar uma flor, ó. Se você vai colocar uma flor, ela vai tampar essa parte. Se você vai colocar uma folha também, ó. Coloca a flor aqui e coloca a folha aqui. Não, ao contrário, né, gente? É de cá. Desculpa. Ó, coloca a flor, ela vai tampar. E a folha também, ela vai vir aqui. Então, não há necessidade de pôr até em cima. Eu vou costurar até em cima, tá? Eu vou costurar até aqui. Mas, se você quiser, pode começar por aqui assim. Eu vou usar essa mesma linha aqui, pra não desperdiçar, que eu terminei aqui. Eu terminei aqui, ó. Coloquei nessa miçanga. Aí, eu vou dar um nozinho aqui. Pronto. Eu dei um nozinho. Se eu não sentir seguro, eu dou mais um. E nós vamos começar a costura. Bom, eu posicionei aqui, ó, do lado de dentro, aonde eu quero começar a costura. Você também pode retirar a correia pra você fazer a costura. Olha, minha linha tá saindo aqui nessa miçanga. Você também pode não começar a costurar na sandália e depois ir fazendo a costura sem estar assim na trama, igual tá a minha, tá? Ó, eu vou costurar aqui. Tenta costurar nas beiradinhas pra que não fique linha, ó. Ó, eu vou vir aqui agora, ó. Deixa eu costurar aqui pra cima, pra você ver onde tá saindo. A minha agulha tá saindo dentro aqui, ó, sem passar em nenhuma miçanga. Então, ó, eu vou vir aqui. Eu vou entrar aqui, só na primeira que eu vou entrar, ó. Nessa miçanga aqui, pra mim passar pro outro lado. Eu vou entrar dentro aqui, ó, desse círculo e vou costurar lá do outro lado na sandália, ó. Sem entrar em miçangas. Sempre lembrando de posicionar aqui, ó, no lugar certinho que eu quero, pra não ficar torto, tá? Ó, minha linha tá saindo lá de baixo. Eu entrei nessa daqui e saí lá embaixo. Agora, eu vou costurar lá de baixo aqui pra cima, ó. Eu vou entrar aqui, ó, dentro da outra. Do lado. Vou te mostrar aí de pertinho. Ó, tá saindo aqui dentro aqui dessa, eu entrei na outra. Sem entrar em miçanga nenhuma, ó. E eu vou puxando. Eu vou entrar aqui dentro da próxima. Desse jeito. E vou puxando. Vou posicionando no lugar certo, ó. Entro dentro da próxima, aqui. Deixa eu virar pra vocês verem, ó. Saio aqui. E isso, é... Aí, eu vou fazer até a gente costurar até lá embaixo, ó. Entro dentro dessa. Vou segurando, ó. Vai ficando uma beiradinha pra fora, tá vendo? Essa beiradinha vai ficar pra fora mesmo. De um lado. E do outro também vai ficar as beiradinhas pra fora. Costura aqui. Bom, isso nós vamos costurar do mesmo jeito aqui, ó, até a gente chegar lá embaixo. Eu vou dar uma pausa aqui pra mim terminar até lá embaixo. Chegar lá embaixo, eu volto aqui pra vocês verem, ó. Entro em uma, ó, tá vendo? Que não tem segredo? É só ir fazendo zigue-zague dentro de uma e outra, ó. Ó. Subo na próxima. É uma costura reta que nós estamos fazendo, tá? Entro na outra. Ó. E vai ficando a... Pra quem sempre me pergunta como fica embaixo, olha, a minha fica assim. Desse jeito aqui. E outra coisa. Eu falei assim, vai ajeitando onde você quer e vai puxando também, ó. Se você quer ela mais fechadinha, você vai deixando mais fechado. Se, ó, se você quer ela mais aberta do que isso aqui, aí você puxa, ó. Você vai costurando e puxando. Aí, ela vai ficando assim, ó. Tá? Ó. Aqui tá mais fechadinho. Aí, você puxa, ó. E costura. Como isso aqui é só um modelinho mesmo, eu vou costurar aqui pra vocês verem. Que vai ficar uma parte mais fechada e uma parte mais aberta. Pra você escolher qual das duas você mais gosta, ó. Vou puxar aqui. E vou costurar até lá embaixo. Olha só. Aqui ficou mais fechadinho. E aqui ficou mais aberto porque eu puxei. Aí, você vê. Ou você faz toda fechadinha assim. Ou você vai puxando ela e costurando, ó. E ela vai ficando toda mais aberta. Você quer economizar? Puxa. Tá bom? Então, aqui embaixo, ó. Eu costurei, né? A última aqui. Aí, eu já passei a minha linha pra cá ou pro outro lado. E aí, eu vou costurar aqui, ó. Desde a primeira. Ó. Entrei dentro da primeira. Aqui embaixo. E aí, eu vou... Costurando aqui. E não tem segredo a costura aqui pra cima também. É a mesma coisa, ó. Aí, eu passei na primeira. Então, eu venho aqui na segunda. Eu venho aqui na segunda. Ó. Eu passo aqui na terceira. E assim, eu vou costurando a minha trama, ó. Não tem segredo, né? Se você não viu o vídeo de como faz a trama, vai lá no vídeo anterior. Eu vou deixar aqui na descrição o link. E aí, você faz aí. Essa traminha fica bem mais fácil do que fazer a costura assim. E é bem mais rápida, tá? Deixa os cachorros parar aqui de barulhar, gente. Bom, gente. Então, é isso aí, né? Como eu disse, eu fiz nessa sandália só mesmo pra mostrar pra vocês. E aí, você faz a decoração aqui do outro lado, ó. Coloca uma flor, põe uma folha bem bonita aqui. Ou coloca duas flores, né? Coloca uma mais aqui. Coloca outra pra cá. Ou faz aí algo assim. Eu tenho certeza que vai ter cliente sua que vai querer só isso aqui, ó. Só a redinha do lado e do outro. Então, ficamos aqui. Depois, eu vou trazer uma diferente, com cores diferentes. E aí, a gente vai se comunicando aí durante o decorrer da nossa semana, né? Eu ainda tô devendo vídeos de novembro todo dia, que eu vou postar no início agora de dezembro. E vamos começar dezembro com tudo, tá bom? Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo.